Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Comigo também está tudo bem. O Natal já está chegando, né? Então vamos começar a pensar em coisas natalinas. E olha que linda essa rosca. Vamos fazer essa rosca natalina? Deliciosa! Olha essa massa, gente! E é fácil de fazer. Vamos então começar? Bom, pessoal, então vamos começar com 200 gramas de farinha de trigo, 10 gramas de fermento biológico seco. A gente dá uma mexidinha e coloca 125 ml de água. Água morna, temperatura de mamadeira. Não pode ser quente, tá bom? Muito quente. E daí a gente vai misturar e cobrir com paninho, plástico e aguardar que essa massa duplique de volume, tá bom? Bom, já passou 30 minutos e vamos olhar como está. E olha aí, parece uma esponja mesmo. Tanto é que essa técnica é a técnica da esponja, né? Que é a ativação do fermento. Olha como que fica uma massa esponjosa, bem fermentada, tá vendo? E agora, a partir daqui, a gente vai adicionar os outros ingredientes que faltam. Estamos peneirando 300 gramas de farinha de trigo. Três colheres de sopa de açúcar. Uma pitada de sal. Dois ovos inteiros. E os ingredientes eu vou deixar a lista lá na descrição do vídeo, tá bom? Três colheres de sopa de manteiga ou margarina sem sal. 125 ml de leite, também em temperatura de mamadeira, morninho. E agora vamos mexer. A gente vai mexer com a espátula, até que não seja mais possível mexer com a espátula. E a gente tenha que mexer com as mãos, tá bom? Aí, nesse processo, a gente vai acrescentando farinha aos poucos, tá bom, gente? Porque essa massa, ela tem que ficar a ponto de ir pra bancada e a gente mexer com as mãos. E quase não colar nas mãos, tá bom? Vamos mexer com as pontas dos dedos e vamos ir adicionando aos poucos a farinha de trigo que for necessária. Aqui eu já passei pra bancada e a gente vai sovar essa massa, até que ela não colhe muito mais na mão. Gente, observa como que a massa ficou macia, super macia, bem elástica e tá colando na mão bem pouquinho. Quase não cola na mão. Agora a gente vai colocar novamente aqui no recipiente, tampar novamente com o plástico, com paninho e vamos aguardar crescer essa massa. Pessoal, observa o tamanho que tá a massa pra gente comparar depois que ela crescer, tá bom? Enquanto a massa vai descansando lá, nós temos essa forma aqui que mede 28 por 9. E nós vamos untar com margarina ou manteiga e vamos enfarinhar com farinha de trigo e reservar. Bom, pessoal, passou 20 minutos, vamos olhar a massa. Olha como cresceu. Tá vendo? Eu vou colocar aqui o cabo de uma colher pra vocês verem como que ela tá fofa e bem fermentada. Olha. Legal, né, pessoal? Pronto, gente, agora nós vamos passar novamente pra bancada a massa e retirar o ar que tem. E aí a gente vai abrir com o rolo. Legal, né, pessoal? E aqui eu tenho 100 gramas de uva passa branca. 250 gramas de frutas cristalizadas. E 100 gramas de uva passa preta. Vamos distribuir por toda a massa. E vamos enrolando delicadamente, tá bom, gente? Se precisar passar farinha, podemos passar farinha pra não grudar na mão. Observem agora os próximos passos. Vamos embora. E aí? Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti